Os negócios que eu sei que ele gosta. Boa noite, Brasil. Boa noite, Brasil. Muita gente já sabe de quem que eu estou falando. Meu, eu estou até emocionado de apresentar esse programa hoje porque eu lembro quando eu ia nos shows desse cara e me emocionava, assim, porque era contagiante mesmo, a rapaziada era muito feliz, quando os caras, era tudo ao extremo, né? Quando era romântico, era muito intenso, quando era alegria, era demais também. Então, assim, é uma escola, foi uma escola para mim. Eu acho que eu vou ficar sem muitas delongas, eu já vou chamar para cá. Vem para cá, Vagninho. Vem para cá. Vagninho Negritude. Ah, moleque. Caramba, eu estava ali petiscando. Estava comendo ali, tomando uma batatinha, tomando uma aguinha. Sempre, né? O filhão está ali também. Estou na moral, né? Qual que é o nome do filhão? É o Felipe. É o seguinte, a história dele é que eu paguei muita pensão, faculdade, essas coisas. Agora ele vem fazer a produção para mim e vem na faixa, entendeu? Ah, mas tem que ser, né? De vez em quando, meu sobrinho está ali também na faixa. É, vem na faixa, entendeu? Da hora. Foi assim, você sabe o carinho que a gente tem pelo teu trabalho, você investindo, estudando e tal. A gente sempre acompanha nas redes sociais. E para mim é uma felicidade muito grande cantar um pouco da história do Negritude. A gente sai de lá, mas o coração sempre fica, né? Eu sempre fiz a direção musical e muitas coisas têm muito a ver com a minha história hoje na minha carreira solo. Então, vamos cantar um pouquinho disso, né? Vamos lá? Então, Dó Maior. Essa aqui eu fiz a minha primeira sofrência, meu mano. E é o seguinte, essa música, eu vou contar a história dela recente. Eu te falei ali, mas eu preciso falar para a galera. Simbora. Eu fui no YouTube pesquisar, né? Eu falei, deixa eu ver o que esse malandro aprontou por aí. E a primeira música que tocou foi essa música. E eu, meu, não acredito que é ele que canta isso aí, cara. Porque assim, eu estava começando a tocar e ele já estava cantando isso aqui, ó. Prepara o coração. Se liga aí. Simbora. O que mais? Acabou. Infelizmente foi assim. Terminou. O que será de mim? Se chegou a hora de acabar, é, não sei de mim, o que será? Olha, amor, eu tenho tanto pra falar. Por favor, quem irá me escutar? Sim, eu sei, eu não fiz por merecer o amor que veio de você. Pois se chora, se choras por alguém, não se torna a chorar, o amor que se despreza, não se torna a procurar se for. Você passou por mim, deixou algo de valor, jamais esquecerei esse teu calor. Você, você, você passou por mim, você passou por mim, você passou por mim, deixou algo de valor, jamais esquecerei esse teu calor. Acabou, acabou, acabou. Não se torna a hora de acabar, não se torna a chorar, não se torna a chorar, já, não sei de mim, o que será? Oh, meu amor, eu tenho tanto pra falar Por favor, que irá me ensurtar Sim, eu sei que eu não quis merecer O amor que veio de você Pois se choras, se choras por alguém Não se torna a chorar O amor que se despreza Não se torna a procurar mesmo sim Você passou por mim Deixou algo de valor Jamais esquecerei esse teu calor Você passou por mim Deixou algo de valor Jamais esquecerei esse teu calor Você passou por mim Deixou algo de valor Jamais esquecerei esse teu calor Seguindo, seguindo É o seguinte, o Netinho Sempre cantava algumas músicas, mas no lado romântico dele Sim E o Partido Alto ficava dividido sempre entre mim, o Nenê Feijão e Ari E o Netinho ficava bravo, rapaz Não vou cantar essa música aí pra sinal Partido Alto é comigo É aquela que é nome de uma mulher assim? Pode ser Pode ser essa? Um pouquinho mais Simbora 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 Eu parei Parei com você Na vera Eita, a batucada gostosa Na vera Meu bem E na vera Ninguém Pra dizer baixinho Benzinho Eu tô de boa Hoje é de boa Hoje é de Brasil Eu tô de boa Eita, a batucada gostosa No balanço No balanço com amor A pé Ai meu Deus do céu No balanço, 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 balanço No balanço com amor A pé Bota pra quebrar É como a batucada É como a batucada Eu parei Eu parei Eu parei você A vera Oh, vera Meu bem E não haverá ninguém Pra dizer baixinho Benzinho Eu tô que tô Eu tô que tô Tô contigo Nesse amor Vem comigo Por favor Vem Quero te beijar Sem hora Pra passar E vem Vem a noite inteira Menina parceira Pra gente se amar Pois é Tua cuca vai Balanço com amor A pé Bota pra quebrar Vai bem como a maré Bota, balanço, balanço, balanço O amor A pé Ai meu Deus do céu Vai bem como a maré Balanço, 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 balanço Balanço do amor A fé Bota pra quebrar Vai bem como a maré Pô no balanço, no balanço Balanço com amor A pé Ai meu Deus do céu, vai vir como a maré Obrigado gente, Giovana Lima, sou fã, sou fã desse cara, um abraço pra ele, pra você Eu não enxergo meu sobrinho, obrigado pelo carinho Nossa, muita gente mano, tem muita gente Elizabeth também tá presente, Mariana também tá presente, Simone Meu, muita gente, família, nossos amigos do samba, que gostam de música de samba Da nossa música popular brasileira, em anos 90, é isso aqui, manda aí Vamos embora, essa aqui eu fiz com meu compadre Netinho, pagou umas continhas em casa E participou, racionou as MC, toma aí ó Esse samba é pra gente, da gente, que vive a pegar no patente É só porrada, compadre, tira um porrada e bomba Sabe que tem que trabalhar, esse povo merece uma medalha E nunca foge da batalha, essa gente da gente não dá falha Porque não tem plantes canárias, essa gente é na gente que crê Negritude é a lição de viver, juventude jogada pra quê? Ai meu Deus, o que posso fazer? Essa gente já sobe demais, com patatos como animais E só querem um pouquinho de paz, e precisam ouvir Essa gente é na gente que crê Negritude é a lição de viver, juventude jogada pra quê? Ai meu Deus, o que posso fazer? Essa gente já sobe demais, tratado como animais E só querem um pouquinho de paz, e precisam ouvir racionais Esse samba é pra gente, da gente, que vive a pegar no patente O sol, o que o chuta doente, sabe que tem que trabalhar O supermercado é o que merece uma medalha E que nunca foge da batalha, essa gente da gente não dá falha Porque não tem plantes canárias, essa gente é na gente que crê Negritude é a lição de viver, juventude jogada pra quê? Ai meu Deus, o que posso fazer? Essa gente já sobe demais, com patatos como animais E só querem um pouquinho de paz, e precisam ouvir racionais Essa gente é na gente que crê Negritude é a lição de viver, juventude jogada pra quê? Ai meu Deus, o que posso fazer? Essa gente já sobe demais, com patatos como animais E só querem um pouquinho de paz, e precisam ouvir racionais E só querem um pouquinho de paz, juventude Precisam ouvir racionais E só querem um pouquinho de paz, e precisam ouvir racionais Quem gostou, bate palma Eu falei, eu avisei pra vocês que o negócio era pesado E tudo isso tá acontecendo aqui no Boteco do Bilu, viu gente? Vem pra cá, vem pra cá que ainda dá tempo, viu? A gente vai até alguma da manhã Até uma Detalhe, depois da live, a gente ainda canta mais um pouquinho A gente dá uma pausa pra tomar uma água, pra esperar um pouquinho Depois a gente volta e toca mais um pouco pra vocês O Vagnerinho, como é convidado, ele é só live Ah não, imagina, eu sou do gueto, você é doido Poxa, assim, ó A gente tava meio resenhando ali E muita gente não sabe que o meu compadre Netinho Ele chegou depois de cinco anos No Negritude Júnior, tanto que a nossa música tocou na rádio Que era uma emoção muito grande A gente ouvia algo de valor Cristian Dança, que eu vou cantar a próxima agora Mas era a música de trabalho nosso Quando gravamos na época com a Cascatas, cara Vocês também passaram por lá? Passamos Passamos por lá Depois foram pra Zimbábua Mas a Cascata era a coletana do Camisa Verde e Branca Mas eu lembro do Negritude, Vagnerinho, na época dos festivais Sim O Negritude surgiu através do festival Foi Negritude, Sensação Sensação, a rapaziada do Gamação Gamação Gente, muita gente boa Eu lembro de uma coletana que tinha Porque a gente, na época eu tocava violão com os grupos Aqui da Zona Leste mesmo E eu pegava as revistinhas e tudo E a gente precisava dos áudios também, né? A gente ainda na época não tinha aquela ascensão toda Da mídia voltada ao samba, né? Mas então, até a Zona você pegava os áudios que eram lançamentos O samba pede passagem Sim Falamos disso, Moisés da Rocha Ao meio-dia, passava todo dia meio-dia Nossa, lançamento, né, cara? É isso aí, Moisés da Rocha Foi um cara que contribuiu muito pro nosso movimento Sim E eu pegava e ouvia essas coisas, cara Porra, que alegria estar aqui com você Essa música que você falou que vai cantar agora Se eu não me engano O Netinho fez pra mãe dele É dele e do nenê E é muito importante, gente Pra vocês que estão em casa É importante conhecer a história do artista Porque quando você ouve a música do artista Você ouve com mais propriedade Sim, sabendo que é Então, quando eu fiquei sabendo Que essa música tinha Que o Netinho tinha feito pra mãe dele Quando eu a ouvia novamente Meu, eu ficava muito emocionado Porque eu vivia assim Meu, como pode, né, cara? A música proporcionar Sim, a música tem essa magia de trazer Infelizmente foi numa situação muito difícil Na vida do Netinho Que foi a perda da mãe dele Infelizmente aconteceu comigo há quatro anos atrás Por ele e minha mãe Então essas músicas me emocionam demais Porque traz a história, né? De como ela nos criou Como ela nos educou E quando a gente canta A gente se emociona Vamos fazer aquele apuxê No Fá maior? E na época lá no Café da Vida e Branca Esse negócio pegava fogo Era muito bom Muito bom E começava assim Opa, oba, 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 oba Opa, oba, oba Ter a companheira Sempre contigo a lutar E assim, assim, de repente Num pisca de olhos contentes Vive a companheira Pra descer devagar Se amar é sofrer Eu não quero mais amar Outra companheira Igual aquela não há Opa Não há 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 Vem pro botão Vem pro botão do pilu Não há 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 Andar Andar e viver Conhecer pra crer Opa Alegria ao ser Divina luz pra você E ao chegar O destino a procurar Pela companheira Sempre contigo a lutar Opa 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 Oba, oba, oba Oba, oba, oba Pede o papá Palmas, por favor Negritude, é isso aí Que coisa linda, né? Um abraço a todas as mamães aí Feliz 2018 pra todas as mamães que estão nos assistindo também É, várias delas, né? Várias delas Você apoiou muito a sua mãe? Você apoiou bastante? Você tem cara de que era ateiro, meu rei Ah, pior que não, cara Eu tô entre amigos Olha, dá uma risada Eu tô entre amigos aqui Eu conheço o Roger Salgado aqui, o Abolinha Eu conheço, foca nele ali, ó Eu convivi com esse menino Ele sabe tudo Eu comecei com os irmãos dele tocando Só pra você ter uma base Ele era um bebezinho, assim, ainda Ficava tomando café com leite lá no portão, lá no quintal Mas, assim, eu não apanhei muito, não Minha irmã deu mais trabalho que eu Sandrinha deu mais trabalho Mas eu não apanhei muito, não Eu sempre dava aqueles perdidos Na verdade, eu obrigava muito Eu era muito briguento Pronto Eu brigava na rua Eu era pequenininho e folgado Aquele ditado, os pequenininhos são tudo folgado Realmente, era mesmo Era um bocadinho, mas eu era Sempre chamava pra briga, né? Sempre chamava pra uma confusãozinha Aí minha irmã falava Vou falar tudo pra mãe, hein? Aí ela falava E minha mãe sempre dava um jeitinho Vários cascudos? Aí, ó, tá aguentando Vários Mas minha irmã, por ter sido mulher Era mais, né? Segurava Segurava mais Então, minha mãe pegava pesado, hein? Ixi, madre Quando chegavam os vizinhos Minha mãe falava Não sai de casa Não sai de casa Não é pra sair de casa Porque eu ficava brincando de bola Com os meninos na rua, né? Na época Aquele golzinho, né? Que a gente colocava os quatro passos Assim, colocava o chinelo aqui Ou eram umas pedras, talvez Não lembro E a gente ficava jogando bola, né? E minha mãe falava Passa pra dentro Passa pra dentro, Wilson Aí eu entrava Aí chegava a visita Quando chegava a visita Eu falava Opa, meu bilhete de saída pra rua é agora É agora, né? Tá entertida Beleza Eu falei Mas só que, porém Depois pode acontecer alguma coisa Mas, pô, vou arriscar Ia pra rua de novo Ficava na rua jogando bola Lá com a molecada Estourava o tampão do dedão Você também tem uma carinha de danado, hein, moleque? O senhor era danado, velho Aí a gente morava numa casa na época Na cidade de Nova São Miguel Que tinha um corredorzinho, assim Pra chegar em casa, né? Aí minha mãe aparecia Com aquela vozinha dela Wilson A vozinha dela era bem fininha, né? Ela, Wilson Passa pra dentro, Wilson Com a mão pra trás Eu falava, pronto A cinta já tá na mão Aí eu falava, não, mãe, não Eu ficava com esse, não, mãe Ficava com esse, não, mãe, não, mãe, não Que não adiantava nada Ela, passa pra dentro, rapaz Aí eu pensava bem, assim Respirava fundo E dava aquela arrancada Sempre pegava aquela casquelinha, né? Não, pega Aí já ia pro banheiro Já ligava o chuveiro Já tomava pra banho, mãe Tô cheiroso já Sem problema nenhum Coisas de criança Como foi a convivência com a sua mãe? Fala um pouco pra gente Foi muito bonita Minha mãe sempre fazia o muito máximo Pra poder sempre cuidar da gente Levar o sustento de casa Mas apesar da gente ser homem Sou eu e meu irmão Penal Deve estar aí na escuta Ela foi muito rígida na educação, né? Então, cara A gente tinha que dormir cedo Não podia assistir a novela das oito Era fascinado Sabe aquela Passava aquele negócio Da band, cara Negócio de sexo Aí ficava duido pra ver Já tava milhão, já Corta, corta Você não é da época da Sala Especial, não, né? Isso, isso Vixe, Maria Ou essa época Quem não viu? O Vagnino Vixe, eu ficava louco Esperava minha mãe dormir Então, assim Aí ela vinha no quarto Eu pedia que tava dormindo Ela ia dormir Eu ia passar Mas aí não tinha jeito É coisa de moleque, né? Coisa de moleque Não tem jeito Coisa de moleque Meu pai, às vezes, assistia esse negócio aí Eu me lembro Que era calor, cara E na época era acolchoado que falava, né? Que era acolchoado Eu cobria Ah, eu vou dormir de cabeça coberta Porque a TV tá atrapalhando meu sono As cobertas eram velhas, né, velho? Aí eu pegava aquele buraquinho Já abria um pouquinho mais Ficava lá de baixo Aqui, ó Suando frio Como é que não fez isso em casa? Alguém fez isso Não é só uma história e só sua, né? A rapaziada da banda aqui, ó Tá todo mundo com sorrisão Olha a cara desses moleques, ó Sala Especial Todo mundo ficava vendo Ah, foi de terça-feira Era de terça, hein? Era de terça Vamos cantar? Vamos cantar Vamos fazer Vamos falar Vamos cantar Tem recadinho? Tem recadinho? Tem, tem recado Isso, bem lembrado Bem lembrado Leandro Laranja Nilza São João Nilza João Ivan Neto É, falando que era Nossa, o pessoal da Trupe tá aí também O pessoal Trupe Ô, moleque É, o pessoal é moral, hein? Aí, ó Então, salve pra você Ó, o Johnny A Neia A Neia Claudinei Santos Luiz Henrique Leandro Souza Nossa, mano Pô, tem uma galera aqui Assim, tá bombando a live Graças a Deus Amém A primeira live do ano Não poderia ser melhor Não poderia ser melhor que essa live Fazer nosso amigo Que é romantismo ao extremo E alegria ao extremo Falando em romantismo Vamos cantar aqueles negócios lá Que eu gosto também Você gosta, né? Pode ser a Kelly lá menor? Pode fazer Aquela primeirinha lá? Pode fazer Eu vou tentar começar ela Eu sou muito ruim de letra Eu sempre fui muito De apegar as harmonias As harmonias, né? E a letra, nada É o nosso defeito De quem gosta de harmonia, né, mano? Fica à vontade Timidez É minha cobardia Outra vez É dia de agonia Sem você Mas de fria Solidão Minha ira Sem dizer pra você Timidez Timidez Outra vez Sem esperança Mas tenho medo Do meu coração E assim Já é tentação Já é tentação Uma forte paixão Falta coragem Falta coragem pra dizer Te amo Falta coragem pra dizer Eu amo você Falta coragem pra dizer Timidez Timidez Clareira Esconde o meu desejo Só me fez chorar Sorriso que não vejo Com você Com você Com você Com você Te amo Te amo, com você de um beijo, ou também te desejo, sem dizer pra você, te amo. A nossa dança, o amor é meu segredo, os olhos de esperança, mas tenho medo do meu coração. Bateu, bateu, bateu emoção, já é tentação, uma voz de paixão, falta coragem pra dizer, te amo. Falta coragem pra dizer, falta coragem pra dizer, lá, lá, lá. Era agora. Eu amo você, falta coragem pra dizer, lá, lá, lá. É agora. Eu amo você, falta coragem pra dizer, toma aí, toma aí. E o Ciro? Coisa linda. Hoje virou uma rivalidade essa coisa de cantar uma música do outro, mas na nossa época era fazer homenagem, né? Sim. E eu lembro que essa canção gravou Negritude Junior e Grupo Redenção. E ficou um sucesso no Brasil todo, e você vai cantar essa comigo. Mostra pra gente. Alô, Grupo Redenção, Vladimir. Parece que esse mal faz mal, vivem temporal. Tudo isso, tudo isso é natural. Parece até que o nosso sol se escondeu. Parece que esse mal faz mal, hoje é sinal. Sinal de que a gente brigou, mas isso é coisa de casal. Tudo isso, tudo isso é natural. E a vida é ser normal, o senhor tem que se amar pra valer. E verdade, mente não tem porquê, quem mente quer sofrer, quer morrer de saudades. Saudade é bem que faz doer, difícil de esquecer, e que não tem idade. Eu quero ouvir nosso amor, nossa paixão, o seu coração é uma paixão. O mesmo refrão pra valer, que sabe que o último mundo será só eu e você. Nosso amor, nosso amor, nossa paixão, o seu coração é uma paixão. O mesmo refrão pra valer, que sabe que o último mundo será só eu e você. Cheguei, cheguei. Parece até que a gente tá de mal. Parece que esse mal faz mal, e vem temporal. Parece que não tomou amor, parece que não. Alô, Ricardo! Tudo isso, tudo isso é natural. Segundo dia! A vida é ser normal, o senhor tem que se amar pra valer. De verdade, a gente não tem porquê, quem mente quer sofrer, quer morrer de saudades. Saldade é bem que faz doer, difícil de esquecer, e que não tem idade. Canta e um sim! Nosso amor, nossa paixão, o seu coração é uma paixão. O mesmo refrão pra valer, que sabe que o último mundo será só eu e você. E o nosso amor... Nosso amor, nossa... Alô, Jorge, saudado! Nosso amor, nossa paixão é uma paixão. O mesmo refrão pra valer, sabe que um dia o mundo será só eu e você. E quem sabe... Sabe que um dia o mundo será só eu e você. E quem sabe... Sabe que um dia o mundo será só eu e você. Mais uma pra acabar assim, ó. Essa aqui também o netinho ficou muito brava e a gente deixou de cantar. Sim, bora! Tem dó de mim, meu bem, tô te esperando. Tô só e sem te ver, vivo chorando. A noite o desejo vem me enlouquecer, eu morro de saudade de você. Me traz o teu carinho tão vingoso, e aquele teu juizinho tão vingoso. De me pedir um beijo no amanhecer. E a galera... Eu morro de saudade de você. Isso é curtir. Porque é tão gostoso a gente esperar, e se guardar proveito a ter um pouco. Não adianta outro amor querer chegar. É pura ilusão, é meu coração. Beber o amor, pedir um beijo no amanhecer. E a galera... Eu morro de saudade de você. Eu vim à noite, o desejo vem me enlouquecer. Eu morro de saudade de você. Laiá, 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 laiá. Ô, Nilcinho! Eu morro de saudade de você. Laiá, 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 laiá. Eu morro de saudade de você. Tem dó de mim. Vamos aplaudir? Vamos aplaudir? Eita coisa boa! Vagninho, que maravilha! Meu, é emocionante o negócio, velho. É gostoso, né? De verdade, cara. É, sem demagogia. Aproveitar e já mandar uns abraços. Eu sim, fica à vontade que eu vou só passar uma toalhinha no rosto. Isso, Elis Camila, Denise Félix, Thaís, Thaís, está sempre presente com a gente. Hoje Lei, a galera de Mojiguassu na área. Pode falar de onde vocês são, viu, gente? Onde que estamos aqui? Onde estamos aqui? Pode falar de onde vocês são, que a gente está mandando um abraço. Então, aproveita já para lembrar das cidades, que a gente com certeza já deve ter passado, né, Vagninho Negro? E tudo fez muito show no Brasil, né? Puxa, a gente viajou bastante, cara. Nós fomos numa época que as pessoas... A música Coab City, na verdade, retrata uma verdade da nossa periferia, do nosso gueto. E as pessoas tinham vergonha de falar que era da Quebrada, né? E eu lembro que, quando a gente fez o Beijo Geladinho, eu e o Netinho, a gente queria fazer uma campanha com sorvete que era da Kibom, que era geladinho, saboroso. Então, era uma campanha que a gente fez para tentar... Porque só tinha o tal de Sacolé. Aqui era Jujuba. Jujuba. Sacolé no Rio, né? Sei lá, aqui era o Juju. Juju, Juju. Juju, Jujuba, sei lá. Jujuba é aquele negócio que fica machigando lá, pô. Cara, eu tô tiozinho, eu não lembro das coisas, né? Você tem que desculpar. Então, a gente fez uma campanha para tentar... Que a Kibom chegasse, sorvete e bala chegasse no nosso gueto, né, mano? Era só o Juju. Só tinha geladinho? Só geladinho. Mas como que era aquele geladinho? Era aquele que era de... Que suco! Que suco! Não, não tinha fruta. Não, não, mas na minha época... Que suco, aí, ah! A gente aqui, o Vagninho, a gente tinha umas casas... Porque tinha que procurar, né, a qualidade, né? Tinha umas que era de coco. Aí eu lembro que o coco ficava só de um lado do geladinho. O resto era tudo gelo. Lembra isso aí? Pode crer, mano. Aí tinha aquele de abacate, mas isso daí era um pouquinho mais caro, né? Não, era bem tão, mas o nosso era de suco. Oh, louco! E aí a gente começou, graças a Deus, a Coab City, foi uma música que fez a homenagem não só para a Coab, mas para todas as Coabs do Brasil todo. E eu lembro que na época o nosso diretor artístico da gravadora brigou e falou assim, meu, esse negócio de Coab, Coab só tem lá onde vocês moram. Aí, em 98, a gente foi para a França. O que tinha na França? A Coab estava lá. A Coab! Então, foi uma homenagem que a gente fez, a gente viajou bastante, cantando com a Coab City, beijo de ladinho, gente da gente. E as românticas também, né? Que foi um grande sucesso. Uma curiosidade que eu tenho, que é quase certeza que é isso. Vocês tiveram, naquela época, uma, como que eu posso dizer, uma influência muito grande do Earth, né? Sim. O pessoal fala que a gente era do Earth brasileiro. O Earth The Fire. Pô, assim, esse foi um dos maiores grupos, assim, de voz. Sim. Performance. De performance. E eu lembro muito bem que, uma vez eu fui no show do Negritude Junior, e foi até no dia que o Netinho chorou, quando ele cantou a... A Triste a Dança? A Triste a Dança. Sim. E, meu, quando a gente começava a tocar aquelas músicas para frente, realmente, os caras pulavam no palco, era lindo de ver aquilo, cara. Engraçado que a gente tirava, né? Eu lembrava, eu lembrava, porque na época eu ouvia algumas coisinhas de longe, assim, do Earth, que a gente também não tinha muito acesso a essas coisas, e as músicas internacionais, se naquela época vinha para cá, que tocava aqui no Brasil, naquela época, nos anos 80, não eram as tops, se a gente for parar para analisar. Eles mandavam aquelas outras coisas, mas... Já tinham passado, né, na verdade? É que nem tênis, né? Sim. A gente achava que quem estava com tênis bala era o lançamento depois de cinco anos. Então, a gente não tinha muito acesso a isso, mas a gente já tinha visto alguns vídeos, cassetes, na época que tinha, e VHS e tudo. E eu lembro que, meu, os caras lembram aqueles caras lá, meu, olha que da hora, velho. Cara, foi uma inspiração, porque quando a gente começou a montar o Negrito de Júnior, eu sou um dos fundadores, juntamente com o Nenê e o Claudinho, a gente queria fazer uma coisa diferente, Jussi. A gente queria não tocar pela cerveja, pela cachaça, que naquela época era só isso que tinha para nós. Não tinha cachê, né? Hoje é diferente. A gente tem o Boteco do Willow. Porra, tem uma estrutura, tem esses músicos maravilhosos. Gostaria de uma salva de palmas para os músicos. Sim, bate palma, rapaziada. Salva de palmas, porque assim, não é sempre que a gente tem, que a gente pode estar fazendo o que a gente gosta com a rapaziada de excelência. Com a rapaziada de conteúdo, de qualidade. Tem muita galera boa por aí também, mas a rapaziada aqui é mais pesada. Aí sim, aí sim. Então, era assim, dessa forma que a gente tentava chegar no lugar com um pouco mais de experiência, né, cara? Que a gente tinha nossos pais que cuidavam, que a gente tinha com os pais que puxou e tal, com aquela roupinha, tudo igual. Sim. E é isso que formou o Negri Tudo e Júlio. Essa parada das roupas, bem lembrado, essa parada das roupas foi um marco também, foi uma das fortes identidades dos anos 90, né? Vários grupos, na época, colocavam a roupa igual. Então, era para organizar, porque, na verdade, o samba tinha um preconceito, né, então, assim, a gente chegava na Globo, desde sempre, chegava na Globo, chegava na Record, sempre tinha um preconceito, e a gente tentava quebrar isso de uma maneira como? Postura, a maneira de falar, os instrumentos. Outra coisa que era muito bonito no Negri Tudo e Júnior, a rapaziada era tudo estudada, né? Eu lembro quantos caras... Eu fugi da escola, né? Sim, mas eu lembro, porque eu sempre fui um cara muito tímido. A gente estava conversando em off ali, eu e o Vagninho, e eu sempre fui um cara muito tímido, né? E eu falava, meu, como eu queria ser igual a esses caras, meu? Os caras trocam a maior ideia, porque eu catava o nenê lá do baixo, meu, a educação, uma fineza para falar. Eu ficava assim, de boca aberta, cara. Então, vocês vieram com uma estrutura já, né, o Vagninho? Então, é que a gente tentava sempre ser o diferente, né? Claro que a gente se respeitava os mais velhos, na época Zeca, Juvenini e tal, mas a gente queria ser a questão do artístico, o artístico já faltava nesses artistas, né? Então, a gente começou a implantar isso. Não que nós começamos, se você via o originário de samba, já tinha o Mussum, a galera ali, todo mundo já tudo igualzinho. Sim. Demônios da Garoa. Arrebentando já, né? Já era, então a gente queria seguir aquele caminho ali e tal, né? Isso é muito importante. De organizar, entendeu? Isso foi muito importante, porque você falou um pouco do preconceito, né? Sim. Com o nosso movimento. Isso não vem de agora. Isso vem desde muitos anos atrás, desde quando o samba foi realmente criado. Na época da Tia Ceata, aquela baiana que veio de lá da Bahia para fazer samba aqui no Rio de Janeiro. Então, era uma história muito interessante. Por quê? Porque era uma discriminação muito grande. Antigamente, samba era coisa de bandido mesmo. E eles, só que tinha a onda da capoeira, né? Que era a cultura, cultural. Era a cultura. Então, o que eles faziam? Eles faziam uma roda de samba na sala. E o samba comia mesmo. Falava de um monte de coisa lá. A música, aquele samba de roda mesmo. E quando a polícia encostava, eles falavam, não, vamos para a cultura. Vamos ali, vamos fingir que a gente está fazendo a capoeira. Entendeu? Era o preconceito, era tudo bem escondido. A nossa cultura sempre foi muito abafada. Mas hoje, graças a Deus, é essas pessoas que a gente conseguiu ter como referência. A gente conseguiu quebrar muita barreira. E o samba está o que está, é o que é, por conta de toda essa galera. Vagnino. Giovenina, Zeca, enfim. Os anos 90, teve uma participação muito grande, se não a melhor época do samba. Concordo. E como você se sente em ter feito parte desse momento? Cara, porque a gente brigava muito na questão da gravadora. Porque a gravadora sempre achava que o samba tinha que fazer de qualquer jeito. E a gente já vinha com alguns arranjadores que eram o Joban, que fazia parte do nosso saudoso Joban. Monstro. Jota Moraes. A gente começou a dar uma viajada, assim. Aí conversamos com o Lico, o Livert, gravou um fez arranjo conosco. Chegamos até o César Camargo também, mas infelizmente a agenda dele não bateu, mas a gente queria. E os caras achavam que a gente era maluco. Não, o samba não cabe isso, o samba não cabe aquilo. E eu que fazia parte da direção musical, junto com o Jorge Cardo, a gente tinha um cuidado de não repetir. Não saía um CD em série, sabe? Como a gente vê muitos e muitos que fazem em série. Então, participou o Arthur Maia do nosso CD, Lincoln, o Livert, Jota Moraes. Enfim, uma série de músicos e arranjadores que a gente hoje, você pega arranjos do Negritude, são bem atuais. Por exemplo, o Timidez é um arranjo atual demais. Nossa senhora, estamos ouvindo ontem. É só o Pret 10 naquela época que a gente fez, não tem claro, mas é no Pret 10, né? Então, coisa linda. E é isso. É isso. O Vagner, vamos mandar mais um recado, a gente já vai começar a cantar de novo, fazer mais uma seleção bonita. Tem muita gente. Deixa eu te falar uma coisa. O cara deve estar até na sintonia, o pessoal lá de Uivo, de Uberaba. Você foi fazendo sambanejo, acho que a casa é sambanejo bar. Foi, foi agora, né? Foi no finalzinho do ano. Foi eu, o Roger, fomos de carro, rapaz, mas dirigimos pra caramba, vai chegar lá. É um rolezinho. Mas foi legal. Ele falou que você mandar um abraço pra ele, tá na sintonia, toda a galera do Uivo. Uivo? Uivo, Uivo. Uivo, e aproveitar também e mandar um abraço pro João Paulo também, que foi o cara que contratou a gente. Um abraço pra toda a galera de Uberaba, muito obrigado, de verdade. A recepção foi muito bacana, tava lotado o pagode. Coisa linda. Cantaram tudo, eu fiquei muito surpreso, porque cantaram o lado B do Malice. Eles pediam coisas que nem eu lembrava mais. Eu estive lá, eu estive lá, muito bom. Lá em Minas é assim, sabe disso. Muito bom, muito bom. Uivo, é nós, molecote. A Mayra lá, diretamente da Bahia, tá mandando um abraço. Alô, Bahia! É, Altair Andrade. Eita, galera. Falou que chegou, chegou chegando. Paulo Rogério. Aí sim, é. Robert William. Jonathan. Boa noite a todos. Bebel. Simone, Vagninho, top, top. Ah, obrigado, Simone. Se não, Simone Faria. Juliana Andrade também. Eita, tá tudo aí. Anos 90, a melhor época. Meu, muita gente, muita gente. Canta, Vagninho pra gente. Bom, vou cantar essa música que pra nós foi uma emoção que é assim. Hoje eu vejo muitos amigos artistas e tal. Quando toca música na rádio, o cara, é, tocou. Cara, mas tem que ter emoção. Quando o artista perde a emoção de tocar tua música na rádio, de você fazer um bom show, de fazer uma live, de falar com o fã, para, mano. Acabou, velho. Quando tem, eu costumo dizer também que a gente sempre fica nervoso, né? Se eu for fazer uma gravação na rádio, se eu for fazer uma retrô numa rádio, inclusive foi até na Transcontinental, e a Patrícia falou, nossa, tá com uma cara de que tá nervoso. Eu falei, mas eu tô nervoso mesmo. Nossa, mas você, assim, já faz anos, né? Eu falei, meu, eu acho que se a gente perder isso, perde a graça. Acabou. A gente fica, né, naquela apreensão, né? Hoje eu tava aqui, cheguei, falei, meu Deus do céu, o Vagninho já chegou. Canta aí pra nós, moleque. Me dá aquele C menor da escola. E essa tocou na rádio. Nossa primeira canção. Alô, o Hino da Zimbabra. Eita, Laiara, bons tempos, cascatas, dinamite. De repente me vem você, Vamos aplaudir, por favor. E fazendo de ver e sentir Uma nova emoção, não dá Existe uma dor em mim Mas preciso continuar A tristeza chegou ao fim E esse louco desejo Nos une devagar E aos poucos me vejo Querendo se entregar O amor me pegou assim Conduzindo meu coração E por mais que eu lhe diga não Dessa vez veio pra ficar Já não dá pra conter Eu sei Se negar ou me machucar É preciso reconhecer Que entre nós vai continuar Não consigo evitar E de repente me vem você De jeito de seduzir E fazendo de ver e sentir Uma nova emoção brotar Existe uma dor em mim Mas preciso continuar A tristeza chegou ao fim Que entregar ou me machucar É preciso reconhecer Que entre nós vai continuar Não consigo evitar Condeiro, 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 condeiro do ar Lá, 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 lá É preciso reconhecer Entre nós vai continuar Não conseguem imitar E o Lá, 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 Lá E o C, essa música também Sorriso Maroto fez uma homenagem pra nós E ficou bem legal também Na versão dos caras E eu vou cantar pras pretinhas Pras moreninhas E pras loirinhas do pagode Porque o Lise Morena da cor de jambor Eu queria mais um beijinho É só pancada, né? E é só pancada Sabuca sabor morango Me deixou apaixonado Fiquei logo na barradinho Morena, morena Morena da cor de jambor Queria mais um beijinho Só mais um beijinho Só boca sabor morango Me deixou apaixonado Fiquei logo na barradinho Tudo que eu sonhei É tudo que eu sonhei Ai, morena Menina da zona sul Menina da zona sul Pra completar no meu visual E do sapatinho a barra geral Do fundo do coração Era tudo que eu sonhei É tudo que eu sonhei Ai, morena Menina da zona sul Da zona sul Vem pra completar no meu visual E do sapatinho a barra geral Do fundo do coração Vai! Eu te dei até meu hotel Pra quando quiser ligar Eu espero por você Morena Morena E quando você surgir Deus vai nos abençoar Pra você morar na minha vida Eu te dei meu zap zap Oi! Pra quando quiser ligar Eu espero por você Morena E quando você surgir Deus vai nos abençoar Pra você morar na minha vida Morena Morena da cor de jampo Eu queria mais um beijinho Só por caça por um morango Me deixou apaixonado Ninguém logo amarradinho Tudo que eu sonhei É tudo que eu sonhei Eu sou da onde? Eu sou da onde? Eu sou da onde? Menina da zona sul Vem pra completar no meu visual E do sapatinho a barra geral No fundo do coração É tudo que eu sonhei É tudo que eu sonhei Ai, morena Eu sou da onde? É tudo que eu sonhei Vem pra completar no meu visual E do sapatinho a barra geral Tudo do coração Eu Te dei até meu hotel Pra quando quiser ligar Eu espero por você E quando você surgir Deus vai nos abençoar Pra você morar na minha vida Eu te dei até meu pé O quê? Pra quando quiser ligar Eu espero por você Morena E quando você surgir Deus vai nos abençoar Pra você morar na minha vida Morena na cor de jambos E aí Coisa linda, coisa boa! Quem gostou, bate palma aí! Coisa linda! Pra contratar o show desse cara Tá fazendo muito show, tá fazendo show pro Brasil Tô acompanhando a sua história Eu comecei hoje aqui Aí em sabadão eu vou tá Primeiro show é lá em Aracatuba Segundo show é em Bauru E o terceiro show é em Lins E domingo eu tô em Cafetão Cafetão não, Cafelândia Você é louco? Fala Cafetão Cafelândia Tá em Cafelândia Eita lá é da parte Nossa, isso aí você corta, hein, meu parceiro Você corta essa aí Que essa deu ruim O site tá aí? Tá colocando o site dele aí? Tá no site? Olha aqui, ó É assim que faz? É assim? Meu diretor, é assim, ó É só chamar É só chamar no site lá Que tem contato Tem tudo Tem material de trabalho E assim, é um investimento bacana Porque o cara leva público, mano Só pelo fato de ele tá cantando Todos esses sucessos aqui Já dá pra ver E perceber que é uma história de verdade Muito obrigado Vamos mandar mais abraços Juliana, Vilas Boas Badeco Meu parceiro, Mojiguassu A galera do interior tá bombando também Caramba Nanda Lima também Nanda Lima é uma pessoa que nos acompanha há muitos anos Muito tempo acompanhando a nossa história Denis Mendes Percussionista Muito boa a percussão Denis Mendes elogiando a percussão Aí, batuqueiros Ruti Ribeiro Rogerinho de Souza Denis Angel Rogerinho Souza Thaís Eduardo Rodrigues Denis Sacramento Meu, mó galera Se for falar todo mundo, não tem jeito É, muito da hora E assim, eu queria aqui vender o teu peixe Então, todas as quartas-feiras Como é que tá? É isso aí Todas as quartas-feiras Essa foi a primeira do ano É a nossa quarta live Graças a Deus A gente tem tido um resultado maravilhoso A última deu 120 mil visualizações, né? 120 mil visualizações Umas mil e quinhentas Mil e quinhentas comentários aproximadamente Pode ver, não para, cara É o tempo todo a galera Toma milhão aí Pedindo pra gente mandar abraço A gente manda Então o projeto tá dando certo Já deu certo, graças a Deus Quarta-feira que vem Já tem um grande compositor A gente vai trazer artistas Como eu havia dito no ano passado Aqui, como nós havia dito no ano passado A gente vai estar trazendo artistas Mas também traremos grandes compositores Legal E um desses compositores que eu vou trazer Quarta-feira que vem Chama-se nada mais, nada menos Aqui, Ademir Fogaça Pronto Alô, Fogacinha Alô, Fogacinha Um abraço pra você Quarta-feira você vai estar aqui cantando Essa música Posso cantar uma música Que me deu de presente? Vou tomar uma aguinha Agora eu vou Dá uma batatinha aí, meu compadre Traz uma aguinha pra ele Enquanto isso eu vou cantar Um sucesso Uma das músicas Uma das poesias Que Ademir Fogaça me deu de presente Mágoa curtida sempre traz A dor Fazendo sentir O gosto amargo do fé O tamanho da desilusão Eu pensar que seria feliz E que dia iria cortar O mal pela raiz Mágoa curtida sempre traz A dor Fazendo sentir O gosto amargo do fé O tamanho da desilusão Eu pensar que seria feliz E que dia iria cortar O mal pela raiz Mas Quem espera alcançar Pode confiar A bonança irá despertar Fazendo um lenitivo pra dor Renascendo um amor de raiz Renascendo um amor de raiz Com certeza serei feliz Mas Quem espera alcançar Pode confiar A bonança irá despertar Fazendo um lenitivo pra dor Renascendo um amor de raiz Com certeza serei feliz Vou aproveitar e vou cantar mais uma dele Fica à vontade meu pupado Quando a gente ama A chama envolve o coração Doce paixão que atrai Nos faz sentir o véu Quando a gente quer Tudo satisfaz O amor ser mais O amor ser mais Bem mais E quando o sonho assim desperta Feliz A paixão que nos liberta E a vida nos entrega A paixão Nada vai nos separar Nada vai nos superar Nada vai, 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 nada vai Não vai superar, nada vai, nada vai conter Você sem mim é nada, eu nada... Nossa, muita gente, muita gente, Osinho Olha É, Will Nascimento, Lohane Guimarães, Eliane Da hora, a gente quer que tu satisfaz isso, faz parte da música Tiago Fernando Alô, Tiago Denise Jonathan, Zé Carlos Vai falando aí, Paguininho Duda, rapaz, isso é muita gente, mano Cadê? Juliana Ruth Alô, Elis Will Nascimento Alô, Fernando da Planet Beer Alô, Zumbu Beira, aí, tá todo mundo aí, ó Eliane, Henrique Talaia, tá todo mundo aí Todo mundo, pô, gente, obrigado Tá bombando o negócio Quero agradecer de coração pela audiência que tá bombando a live Explodiu Explodiu, graças a Deus Pega esse ritmo aí e canta alguma coisinha nesse andamento aí Cheguei, tamo aqui, ó O que mais? O samba tava que tava Todo mundo, pô, quem chegava a pegar uma peça O pagode ficou com uma peça E a galera se faltou Mas chegou de uma brincada Na frente de arrepia Mas pra minha decepção Alô, Ingrid Aquele tremendo avião Eu sabia samba Ei, falei pra ela Que hoje em dia tô na hora samba Como é que pode pra brincar bacana Chegar no seu vidro e saber samba O que é que há? O que é que há? Ela me disse Eu sou cubana, não sou brasileira Não sou de samba, não sou perigueira Tô com uma roupa que eu vou te provar E aí? Yo, 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 yo Dale comigo, vale Yo, 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 yo Dale que, dale Yo, 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 yo Dale comigo, vale Yo, 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 yo Pagodinho, pagodinho, pagodinho O samba tava que tava Todo mundo um sambor Quem chegava pegava uma peça O pagode ficou mal aberta E a galera se esmaltou Alô, Corinthians As ruas eram o Corinthians Vai, Corinthians Mas chegou de madrugada Com a verdade arrepia Mas pra minha decepção Aquele tremendo avião Não sabia samba Ei, falei pra ela Que hoje em dia tô na hora samba Como é que pode uma peça bacana Chega no seu vinho Não sabe samba Ela me disse Eu sou cubana Não sou brasileira Gostou de samba Mas sou perigueira E o cio Foi com uma roupa Que eu vou te provar E aí? Dale que, dale Yo, 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 yo Dale, pôrinho, dale Yo, 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 yo Dale que, dale Yo, yo, yo Pagodinho, pagodinho, pagodinho Yo, 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 yo Dale que, dale Yo, 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 yo Vale comigo, pagodinho Yo, 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 yo Dale que, dale Yo, 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 yo Vale comigo, pagodinho Yo, 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 yo Coisa linda, aplausos Vagninho Coisa linda Obrigado, meu amigo Tamo junto Sempre Temos mais tempo? Temos mais quanto tempo De programa? Ó, tá falando Vai embora Tá gostosinho Meu diretor, como que tá o negócio aí? Tá 10? Tá 10? Meu parceiro Vai Corinthians Edinalba Silva Quando a gente tá ganhando de 1 a 0 Tá, tá, tá tudo certo Live do Wilson Corinthians 1 a 0 Então tá tudo tranquilo Tá tudo certo Malte, Liz, Camila Anderson Reis Denise Eu quero mandar um parabéns pra Alessandra Lá do litoral Tá fazendo aniversário hoje Opa Alessandra Muitas felicidades Que Deus continue abençoando muito a sua vida Você é uma pessoa muito do bem A sua família A gente sabe da sua história Da sua família Que você é uma pessoa muito guerreira Parabéns Que você continue Desse jeito que você é Que a gente gosta Obrigado, Alessandra Um grande abraço Manda um beijo pra ela Que ela falou Eu quero que o Vagninho Mande o parabéns pra mim Ah, sim Beijo 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 a toda a galera De Santos Praia Grande São Vicente Vamos que vamos Vamos que vamos, meu amigo Vagninho O grupo Negritude Ele A gente percebe Que foi Que é um grupo Realmente eclético Não tem Assim, o Malícia No caso Era um grupo mais romântico Romântico, né Era só Eu tinha Essa voz aqui De música Só pra ficar Romântico É Embalou muitos Muitos corações Essa voz aí E Negritude É romântica É Swing, né Swing, balanço E outras vertentes Vocês também tiveram Pelo que eu percebo Grupo Arte Popular E Negritude Foram os grupos Que sempre fez Essa miscigenação Por que disso, Vagninho? Conta pra gente A gente tinha uma parada Também No Negritude De gravar as coisas Que nós gostávamos, né Claro que tinha A questão comercial Por exemplo Você pega Gente da Gente Absoluta Que dure para sempre São músicas que eram hits Mas a gente gostava Sempre de falar Da nossa coab Também Um cunho social A gente sempre gostava Gente da Gente Era isso Mas teve músicas Negritude Júnior Que não foi música Trabalha Que entrou pela galera E eu acho isso Que perdeu um pouquinho Nessa nova geração Hoje você vê Grandes artistas Fazendo CD A cada seis meses Cara Nós temos uma geração Que nós trabalhávamos Um CD Durante um ano Um ano e meio É verdade Então quando você pega Artistas que são bons Para caramba Você faz Eu estou pensando Que é um CD Já é um outro É verdade Eu estou pensando Que é um DVD Já é um outro Claro que a gente respeita As coisas mudaram Totalmente Mas eu acho Que o povo merece Essa coisa Da música de trabalho Do artista Na televisão Divulgar Onde você vai Para a televisão E assim Para falar de polêmica É verdade Você não consegue Montar uma banda legal E cantar lá O teu sucesso Ah porque o Vagninho Não pagou a pensão Porque o fulano Matou o Beltrano Porque o Botrano Tirou o cabelo da outra Você não vai para fazer Música Infelizmente O Brasil Está desse jeito Eu vejo assim Teve o samba Vou falar um pouco Do nosso movimento Perdeu Perdeu Algumas coisas Perdeu espaço Por que? Por que você acha Que perdeu esse espaço todo? Porque assim Na época de 90 A gente está falando aqui Não te colocando Meio que no bico de sinuca Mas eu acho Que a gente tem que aproveitar E falar mesmo as verdades O samba Nos anos 90 Teve Foi o auge Você acha que foi As gravadoras Porque naquela época A gente tinha Muita gente fala Não por que aconteceu Mas Teve vários fatores também Que contribuiu Para que o nosso movimento Caísse Na época dos anos 90 As gravadoras Vinha pesado com a gente Porém Porém A gente tinha um pouco A verdade Um pouquinho mais Os grupos tinham identidade E o cantor Às vezes Eu costumo falar isso Às vezes o cantor Nem cantava tanto Porque naquela época Porque naquela época A gente não existia O autotune Ainda O melodine A gente não tinha Todo esse amparado E a música Tem hoje Que eu gosto também E que eu acho Que é importante também Mas naquela época A gente tinha que ter Verdade Muita de verdade Então Às vezes o músico O artista O cantor Ele nem tinha tanto A voz tão bonita assim Mas era marcante Era aquela voz Que o cara ouvia A música tocar E falava Esse é o cara Que está tocando Esse é o grupo Que está tocando Eu acho que tudo aconteceu Por falta de conteúdo No samba E no pagode As coisas começaram A sair em série Você começou a pegar Alguns discos Alguns CDs E tal Que eram os mesmos Arranjadores A mesma produção Eu acho que a gente pode Sempre dar uma mudada Em tudo Acho que é por isso Que o Negritude Conseguiu chegar Muito além Do que nós imaginávamos Pelo fato de você Sempre ter um cuidado Com a direção musical E você empreender O nosso movimento Do samba Essa coisa de união E o sim Não tem, cara Não tem, é difícil A gente tem a gentileza Você teve a gentileza De convidar o Vagninho De convidar o Fogaço O Celso Muniz E a gente pode retribuir Essa coisa de união Pra mim é balela, cara Porque a gente já tenta isso Há mais de 30 anos Sim E o nego fala assim Eu tô junto Eu sou parceiro Tô fechado Tá nada Aparência Você pede pra postar Um vídeo lançamento Do seu trabalho O cara não posta Você posta por causa da moral Porque hoje tudo é vídeo Acabou o autógrafo, né, mano? Hoje tudo é vídeo Então é difícil É difícil, cara E assim Eu fico um pouco triste Com tudo isso Porque em pleno século XXI As pessoas ainda têm Esse pensamento, cara Então, mas é Ser mesquinho, né, mano? Ser mesquinho Assim, eu acho que O que aconteceu com o samba Também Serviu de lição Só que nem todos Absorveram essa lição, né? Nem todos Teve outros artistas Que chegaram agora E tá representando Graças a Deus Essa molecada nova Que chegou Mumuzinho Ferrugem Ferrugem Mumuzinho Com um trabalho Profissionalíssimo, entendeu? Um trabalho bonito Dos meninos Cantando de verdade Tocando de verdade E eu acho que Nós, da nossa época Temos que Aplodir esses caras Porque eles estão Levantando a bandeira Do nosso movimento E eu acho que Se perdeu também Pelo fato de A gente não estudar Não correr atrás mesmo Não evoluir, né, mano? Exatamente De dar continuidade E de ter realmente Essa união Exatamente Eu vejo hoje Às vezes A gente vai num lugar Tocar Como aconteceu Comigo esses dias A gente se encontrou Foi muitos artistas Que estavam juntos Do nosso movimento E eu Parei pra cumprimentar Uma pessoa Mas tipo Porque assim Eu acredito que A amizade Sinceridade É assim Você conversa A gente tem um Selo de amizade aqui Sim, uma relação de amizade Independente Do tempo que a gente Ficou sem se falar Quando a gente se vê Eu acho que vai ser a mesma coisa Poxa, gentileza, né, cara? Então, por exemplo Eu fui cumprimentar Ô, meu irmão Beleza, tal Tudo bem, meu? Beleza, beleza Então eu fiquei assim É uma coisa que Em pleno século XXI Ainda acontece, gente Exatamente Por isso que talvez As coisas estão do jeito que estão É, por isso que eu sempre Eu não acredito na questão da união Sei que muita gente é contra O que eu falo Mas pra mim Gentileza gera gentileza Entendeu? Se eu puder indicar um trabalho De uma pessoa Se eu puder postar Nas mesas sociais Um trabalho de amigos Como eu faço isso Todas as vezes Muitos fãs são testemunhas disso Pra mim não custa Porque na hora que a gente For pro buraco, meu cumpadre Não vai levar nada Não vai levar nada, parceiro Não vai levar nada A live ficou tensa agora Mas a live é pra isso Exatamente Pra vocês Sem mimimi Sem conversa Pra vocês saberem realmente O que tá acontecendo Acho que essa live aqui Tá sendo a mais A que a gente tá conseguindo Falar mais Expor mais O que acontece, né? É triste Sim, é triste Porque, como eu digo O movimento tá do jeito que tá Claro que a gente Não tem nada a ver com o sertanejo Eu acho que Ah, o sertanejo tomou espaço Não tem nada a ver É que a gente tem que aprender A empreender no samba A investir no samba E como se investe? Estudando Sabendo falar Cantando música com qualidade Gravando com música com qualidade E é isso Tendo cuidado na hora de cantar Principalmente Tem gente que Meu Tá viajando Sem noção Tem gente que tá viajando aí Tem que tomar cuidado Coloca o fone lá no ouvido Fora da casinha Meu filho que fala Fora da casinha, é isso? Vamos segurar a emoção, gente Pelo amor de Deus Bom, foi nada a dura Pronto, acabou Acabou Passou Passou É isso aí, gente Segue nós Vamos que vamos Canta aí, parceiro Vamos cantar Deixa eu ver o que eu Nossa, até perdi Deixa eu falar um romântico Vamos ver se Essa música, Jussinho Gente, pode pedir música Pro cara cantar Tem muito sucesso pra pedir Essa música Veio pra Concretizar O quanto os homens Têm moral, rapaz Homens não traem Homens é da hora Paga a conta Paga tudo Tá certo Isso há 20 anos atrás Ah tá, agora que eu tô entendendo Não seja deselegante Tentando dar flagrante no meu coração Você é absoluta E na minha conduta Quem manda é a paixão Um homem comprometido com amor Não tem tempo nem pra vadiar Pode ficar descansada Com o anel do meu dedo Ninguém vai tirar Pra que fazer alvoroço Envistando meu corpo Só pra ver se tem Marcar de amor no pescoço Escondido no bolso O bilhete de alguém Se toda vez que eu te vejo Meu corpo se agita logo Dá sinal Se toda vez que eu te vejo Desperta o desejo Quero ver as mulheres cantando Não faz assim Que Aí, rapaziada É tão ruim Eu estou de coração Você que tá em casa Canta pra gente Não faz assim Não faz assim E o ciúme Tras do ele Faz o amor Maneiro Não faz assim Eu só não tenho cheiro E o tempero O meu paladar É tão ruim E no meu travesseiro Pra se perdoar Eu estou te convidando pra Pra que fazer Amoroso Envistando meu corpo Só pra ver se tem Marcar de amor no pescoço Escondido no bolso O bilhete de alguém Se toda vez que eu te vejo Meu corpo se agita logo Dá sinal Se toda vez que eu te vejo Desperta o desejo Animal Não faz assim Simbora Se toda vez que eu te vejo Faz o amor Maneiro Se acabar Ele sabe todas Não faz assim Sabe todas Sabe todo mesmo Meu beck vocal Aqui também sabe tudo É tão ruim Ver o ciúme dormindo Seu travesseiro Pra te perturbar Eu estou te convidando Pra te amar Não faz assim Não Não faz assim Não faz assim Não faz assim Se toda vez que eu te vejo Ele faz o amor Maneiro Se acabar Não faz assim Que o chameiro Terceiro E o tempero Do meu paladar É tão ruim É tão ruim E no ciúme dormindo Meu travesseiro Pra te perturbar Eu estou te convidando Só reflamos aqui É tão bom É tão bom É demais É gostoso Do jeito que a gente faz É tão bom É tão bom É demais Essas coisas A gente não esquece jamais É tão bom É tão bom É demais É gostoso Do jeito que a gente faz É tão bom É tão bom É demais É demais Que coisa linda Fechando com o coração E aí meu diretor Tudo certo? Tudo beleza? Vou cantar mais um Não tá chegando Vou cantar mais umas quatro Mais quatro É Tá bom Gente infelizmente Tá chegando a hora Da gente ir embora O programa tá acabando Mais uma vez Obrigado a todos Pela audiência Semana que vem Teremos Ademir Fogaça Vagninho Vai estouro 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 Muito sucesso Eu vou entender um pedido aqui Vou ter que cantar uma música minha Fica à vontade Eu vou tomar uma aguinha Alô Felipe Mais uma vez eu quero dizer Que eu tô com uma música nova Tocando na rádio Uma música que eu fiz Com o Pedrinho Black Um centro crítico Político Com a língua de povão Vamos lá Bora ser feliz Bora ser feliz Você que eu tô com uma música nova Você que tá em casa É só pedindo a Transcontinental Que tá tocando ali Coisa linda Alô Cidinha Alô Trans Vou correndo Siga em frente Não pago pra vacilar Essa vida é pés de ganha Ninguém pode duvidar E se eu cair Vou me levantar Firme feito as batidas De um jacarandá Não cai nessa de promessa Que é pra não te complicar Se levanta Segue em frente Que Deus pode te ajudar Bora ser feliz Chega mais pra cá Vamos nessa é Bora deixa o sol brilhar Cantei sorrir Com o coração Pois nada foi em vão Se é sofredor É nós irmão Vem na palma da mão Chega na palma da mão Vem Bate na palma da mão E com o coração Pois nada foi em vão Se é sofredor É nós irmão Vem na palma da mão 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 Bora ser feliz E o senhor Meu diretor tá assinando pra mim ali Eu preciso saber o que ele quer É Pra seguir? Vou cantar mais uma Então fica Fica Vou atender um pedido aqui Vamos mandar mais uns abraços aqui Cadê o povo? Meu Deus Fala você um pouquinho Eita Layara Alô Dudu Elô Elis Rogério Obrigado pelo carinho Thaís Denise Juscelia Maíra Thaís de novo Ananda Coisa linda Muitos pedidos Vou atender um pedido dessa galera Porque se não cantar isso aqui Você sabe né Fica à vontade Vai um primeiro beijo aí pra todo o Brasil Aí Um abraço também pro meu padrinho Leandro Learte também Às vezes nos acompanha aí Um dia eu ainda trago esse homem pra cá Pra cantar o sucesso dele também Vai cantar Vai vir Para de tanta bobagem Só pra me esquecer Seus olhos dizem várias coisas Que você não vê Não Não dá pra entender Quanta vaidade há em você O orgulho mata O sonho que nos faz viver Hoje eu acordei tão cedo pensando em você Ensaiei aquelas velhas frases pra te convencer Não dá pra entender Você mente mesmo pra você O orgulho mata O sonho que nos faz viver Eu olho pra você Eu olho pra você Eu pego em suas mãos Você não quer tentar Tentar recomeçar do abraço Do primeiro beijo Vamos juntos Vamos juntos Não vou desistir Não vou desistir Nem desanimar Se que a vida Se a gente parar de lutar Se a gente parar de lutar Entredor Entredor Minha boca Eu sabor na varanda Já fui Chora do céu Dizendo que voltou Dizendo que voltou pra ficar Me abraço Tirando sua roupa Me seduzir Eu tento não lutar E não vou conseguir Canta alguma coisa Canta mais Canta mais Cheguei Essa aqui é o pessoal do Tuma do Pagode Meus parceiros Alô Rubinho Alô Leizinho Tamo junto Fizeram homenagem no Misturadinho E pagou umas continhas De cara também Vamos simbola Assim ó Eu tô te vendo Eu tô sentindo Eu tô chorando Tô sorrindo Eu tô a vida E sem contar O pagodinho vai Vai Do cinema O chão Um abraço Nesse coreio Misturadinho Beijo Pra somar Que beija esse Beijo Esse Estreladinho E saboroso O de seu jeito Tão gostoso Que me Vai delirar Geladinho E saboroso O de seu jeito Tão gostoso Que me faz delirar Eu quero é mais Amar você Pra nunca mais Te esquecer Eu quero é mais Amar você Pra nunca mais Te esquecer Vamos simbola Então Eu tô te vendo Eu tô sentindo Eu tô chorando Tô sorrindo Eu tô a fim De te encontrar O cinema O chão O cinema O chão O abraço Dois coreio Me dá um beijo Pra somar Que beija esse Canta aí Canta aí Eu tô a fim Eu tô a fim Eu quero mais amar você pra nunca mais te esquecer. Eu quero mais amar você pra nunca mais te esquecer. Eu quero mais amar você pra nunca mais te esquecer. Eu quero mais amar você pra nunca mais te esquecer. Eu quero mais amar você pra nunca mais te esquecer. Eu quero mais amar você pra nunca mais te esquecer. Eu quero mais amar você pra nunca mais te esquecer. Eu quero mais amar você pra nunca mais te esquecer. Coisa linda. Magninho, eu só tenho muito a agradecer a você por ter vindo. Quando eu chamei o Magninho, ele falou assim, é só falar a roupa. Fala a roupa que tava tudo certo. Caramba, cara. Que alegria. Eu acho que esse foi um dos programas mais alegres que teve, com certeza. Eu sabia que ia ser assim. Pelo repertório de você, pelo seu trabalho. Que Deus continue iluminando a sua carreira, a sua vida. Amém. Que você continue sendo essa pessoa espontânea, do bem, sincera. E a gente vê que é verdade. Né, gente? Passava de palmas, Vagninho, Negrito, Júnior. Obrigado, obrigado. Obrigado a você. Eu queria agradecer toda a direção aqui do Teto do Bilu. A galera que recepcionou. Aos nossos fãs. Ao meu filho produtor, Felipe. Obrigado. Te amo, meu filho. Ao pessoal. Todo o pessoal que ficou na live assistindo a gente. Do Brasil todo. Do Brasil inteiro. E foi um sucesso. O Brasil também teve, hein? Ixi, madre. Agradecer também aos nossos músicos. Passava de palmas pros nossos músicos maravilhosos. Que proporcionaram esse som bacana pra vocês. Obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe a todos. Fechamos a tampa? Fechamos. É nóis. E rebondamos. 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 Fica de pé na bamba. Fica de pé na bamba. Rebondamos. Bora ser feliz. Rebondamos. 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 Fica de pé na bamba. Rebondamos. 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 Rebondamos.